Não havendo quem queira discutir, coloquem votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Iniciando a nossa pauta, passa a palavra ao eminente deputado Júlio Garcia para apresentação de matérias sobre sua relatoria. O que é que é? Ação da Marlene. Pois não, eminente presidente, deputada Ada de Luca. O primeiro projeto que tem para relatar é do número 493.1, 2019. Consolida a lei que dispõe sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. O projeto é de autoria da deputada Marlene Fengler. Consta a justificativa do projeto. O projeto é mais do que meritório. A nossa proposta de voto é no sentido de aprovar a matéria no âmbito desta comissão. Alguém para discutir a matéria? Não havendo quem discuta, vamos... Quem é contra? Não tem ninguém online? Não. Não é contra, então está aprovado. Aqui, eu? Ah, está pronto. Calma, estava aqui, estava aqui, deu problema aqui. Diga, José. Voto contra, presidente. Eu sabia. Bom, então temos um voto contra e o resto a favor, então foi aprovado. Bom, agora tem o PL 0493.1 de 2019. Autoria da maior deputada... Esse foi agora. Esse foi agora? Desculpa. Voltamos de novo. Voltamos de novo, exato. Após o relatório do eminente deputado Júlio Garcia, e agora nós vamos ao PL 117.2 de 2019, de autoria do deputado Milton Hobbes, que revoga o inciso 25 do artigo 2º da Lei Complementar nº 587 de 2013, que dispõe sobre o ingresso das carreiras das instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras providências para fim de abolir a exigência discriminatória prescrita. Na CCJ, o deputado relator Luiz Fernando Vampiro apresentou o parecer favorável, que foi aprovado por unanimidade em reunião da comissão e na Comissão de Trabalho e Serviços Públicos sobre a relatoria do deputado Fabiano da Luz. Requereu diligência. Após retorno da diligência, apresentou o parecer favorável. O deputado Marcos Machado pediu vistas em gabinete e devolveu sem manifestação. Em reunião da Comissão de Trabalho e Serviços Públicos, foi aprovado, por maioria, o parecer do relator. Por favor, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação, que são favoráveis e permaneçam. Acompanhe a presidente. Voto a favor do relatório da presidente. A matéria já está relatada, deputada Ada, concordo com o relatório de vossa excelência, assumo na integralidade e o projeto visa apenas abolir a proibição do ingresso na carreira militar para pessoas que possuam tatuagem ou pintura em extensa área do corpo. O parecer é favorável. Dando sequência e tendo... Bom, já foi colocado. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante a mãozinha. Dando sequência da reunião de hoje, faço a relatoria do PL 0358.6, 2021, de autoria do Governo do Estado de Santa Catarina, que institui o benefício assistencial de caráter financeiro nos casos de gestão múltipla e estabelece outras providências. Na CCJ, a relatoria da deputada Paulinha apresentou o voto favorável, que, em reunião da comissão, foi aprovado por unanimidade. Na Comissão de Finanças e Tributação, o relator deputado Júlio Garcia emitiu também o parecer favorável. Ainda na Comissão de Finanças e Tributação, pediu visto o deputado Bruno de Souza. Posso relatar? A presente proposta visa criação de lei específica para regulamentar o benefício direcionado aos casos de gestação múltipla. Gêmeos, quadrigêmeos, quintigêmeos, retirando a disciplina de tal benefício do texto da Lei 17.201, de 2017, que trata da concessão de diferenças de classificação técnica exigente entre os benefícios de gestação múltipla e os demais benefícios previstos na Lei 17.201, de 2017, enquanto que o requerimento do benefício é temporário. O projeto de análise prevê a majoração da idade limite para gozar dos benefícios, até 12 anos, para 18 anos. E o direito aos benefícios aos catarinenses residentes no Estado, que, pelo motivo da falta de leitos ou unidade de tratamento intensivo neonatal, tenham nascido em outro Estado. É de obrigatoriedade de estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. É o CADÚNICO. Em reunião anterior na Comissão de Constituição e Justiça, Tributação e Finanças, o projeto em questão foi aprovado, sendo, nessa última, com emendas supressivas e modificativas apresentadas pelo deputado Júlio Garcia. Voto. No âmbito dessa Comissão de Direitos Humanos, nos termos do artigo 76 e 144, inciso III do Regimento Interno, uma vez que atendidos os interesses públicos tutelados, voto pela aprovação do projeto de lei nº 0358.6, de 2021, nos termos do voto do relator da Comissão de Finanças e Tributação, conforme emenda modificativa em anexo. Relatora Ada De Luca. Agora tem um projeto aqui, extra-pauta? Sim. Alguém tem uma objeção ao projeto que foi relatado com a emenda do deputado Júlio Garcia? Então, aprovado. De quem é? Bom, agora eu consulto o colegiado sobre uma extra-pauta, que é de PL 0190.0, de 2020, autoria do deputado Paulo Roberto Excel. altera a Lei nº 12.630, de 2003, que institui o Programa Estadual de Apoio à Mulher em Situação de Violência. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. A matéria em questão tem como objetivo principal inovar a lei estadual em vigor para que seja garantido o âmbito desse programa o atendimento dos dependentes das mulheres vítimas de violência, e não somente os menores até 14 anos de idade, como disposto na norma atual. O projeto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, o qual deve parecer, teve o parecer da nobre deputada Paulinha, seguindo o seu trâmite legal nessa Casa Legislativa. O projeto foi encaminhado para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, onde foi aprovado o voto vistas ao deputado Sargento Lima, que apresentou a emenda substitutiva global, em seu parecer com a intenção de delimitar quem são considerados dependentes da mulher em situação de violência. Meu voto no âmbito dessa Comissão de Direitos Humanos, nos termos dos artigos 74 e 144 do Regimento Interno, uma vez que é atendido o interesse público tutelado, atendendo os pressupostos que regem os temas dessa comissão. O voto pela aprovação do projeto de lei 190 de 2020. O voto pela aprovação do projeto, e observada também a emenda substitutiva global apresentada. A relatoria é dada a De Luca. Coloquem em discussão. Não tem o que ver quem discuta. Coloquem em aprovação. Aprovado. Eu queria agradecer a todos que estão aqui ou em online, desejar a todos muita saúde e muitas felicidades. Agora que vem o Natal, vem as festas em família, que é uma delícia, entende? E desejar o maior presente que todos podem ter, saúde. Hoje estou meio atacada, meio a isso, porque estou com a minha mãe muito mal no hospital e o telefone não para de tocar. Então, não é fácil. Então, um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos, do eminente deputado Júlio, do eminente deputado Sopelsa, que tão bem sempre participaram desta comissão. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de Deus.